Como a produção industrial brasileira tem crescido muito nos últimos anos, muitas empresas têm seus próprios laboratórios. O resultado é um campo de trabalho maior para o auxiliar de laboratório metalúrgico. Aqui no laboratório dessa indústria trabalham vários profissionais. No laboratório metalúrgico da Mercedes-Benz, nós realizamos ensaios de dureza, tração e metalográficos. A função que eu mais gostava de executar quando eu era auxiliar de laboratório era preparar os corpos de prova para ensaios, que assim eu poderia ver o desenvolvimento do meu trabalho à frente, onde eram feitos os ensaios mecânicos e metalográficos. Eu fui contratado temporário com dois anos como estagiário e depois fui contratado por carteira assinada. A minha jornada de trabalho, na época, eram oito horas diárias, diferente de hoje, que no máximo são seis horas. O meu aprendizado no Senai foi muito importante e é utilizado até hoje, com as noções de ensaios mecânicos, metalográficos, que pôde dar a base do meu trabalho hoje. Atualmente, a gente tem dois auxiliares aqui no laboratório de metalurgia, sendo um rapaz e uma moça. A procura é sempre maior por parte dos rapazes e a gente tem, excepcionalmente, sendo aqui um equilíbrio nas funções. Aqui na fábrica, nós temos, sim, um plano de carreira para os auxiliares e, à medida que eles vão se aperfeiçoando no trabalho, eles vão assumindo novas funções. É muito importante a formação inicial deles na escola, porque eles já vêm com uma bagagem conceitual formada e eles podem depois fazer a parte prática aqui com a gente. A empresa oferece também possibilidades de aperfeiçoamento da parte teórica e da parte prática. Legenda Adriana Zanotto